Oi gente, estava aqui no jardim da minha irmã, curtindo a fresca, olhando os comentários lá nos meus vídeos e me deparei com o comentário da Mônica Marques. E aí eu pensei, bom, acho que vou fazer um videozinho rápido para responder a Mônica, que com certeza deve ter mais pessoas que têm as mesmas dúvidas que a Mônica. A Mônica comentou o seguinte, que precisa mudar os hábitos dela, que ela quer mudar, mas não sabe onde começar. E agora, por onde começo? Bom, então eu estou aqui para responder. Não é complicado, é fácil de entender. Tomar o passo, a atitude, a consciência é a parte mais difícil. Depois que você tomou a consciência de que precisa mudar, tudo se torna mais fácil, viu Mônica? Bom, é o seguinte, você pode começar a eliminando o glúten, né? As farinhas, as farinhas brancas, os processados, o açúcar, o leite, os derivados do leite. Vamos começar por aí. Aí já está resumido tudo. E aí, eu penso que você deve estar imaginando assim, assim como muitas pessoas já me falaram. Ué, então, o que eu vou comer? Não sobrou nada. Bom, gente, sobrou sim. O que que sobrou? Sobrou a comida viva. Aquela comida a qual foi criada, inventada por Deus para nos alimentar. Para alimentar esse corpo sagrado, esse corpo que Deus nos deu, para que pudéssemos cuidar, muito bem cuidado. Para que pudéssemos, assim, ter vida plena, vida saudável. Então, gente, é isso. O que que sobrou? Sobrou os legumes, sobrou as hortaliças, podemos comer carnes. Claro, vamos escolher cortes assim, mais magros, mas podemos comer carne. Podemos comer tudo que vem da terra, da planta viva, da comida viva, tá? Então, aqueles industrializados, tudo aquilo que você rasga, empacotados. Imagina, quantos químicos não tem? Todos aqueles industrializados para ficarem ali na prateleira do supermercado, ali, meses e até anos. Né, gente? A desculpa que a rua está um pouco barulhenta. Então, ali vai muitos químicos que o nosso corpo não foi criado para lidar com esses químicos. Então, nós temos que procurar a alimentação mais limpa possível, mais pura, viva possível. Olha, tem muita coisa aí. A gente pode usar também todos os temperos, né? As folhas, os oréganos, os coentros, as salsas, a pimenta, para quem quer perder peso, para poder também emagrecer. Bom, gente, a perda de peso é sinônimo também de saúde, né? Diante de uma dieta dessa, de uma mudança de hábitos dessa. Então, à medida que você vai alcançando a saúde, é automático a perda de peso. O exercício é fundamental. Você faça no seu tempo, de acordo com o que seu corpo consegue fazer. É fundamental fazer uma corridinha, pular uma cordinha virtual, fazer um polichinelo. Tem muitos vídeos aí na internet, no YouTube, gratuitos. Gente, hoje, só não faz quem não quer. O mundo está muito evoluído. A evolução da internet nos dá essa condição, gente, de tomar posse da nossa própria saúde. Bom, água. Também não podemos esquecer, né? A água é, no mínimo, 3 litros de água por dia. Temos que lembrar que o nosso corpo é formado por mais de 70% de água. Todas as células precisam de água para trabalhar bem. Todos os órgãos. Então, não podemos esquecer. O nosso intestino, que é a base de tudo. Toda doença começa ali no intestino. Praticamente é isso, gente. Então, temos que pôr atenção a tudo isso. Bom, espero ter respondido para você, Mônica, que não é nada difícil, né? É só começar eliminando. E aí, logo, você vai descobrir o que sobra. Não é difícil. Pode até não ser tão fácil. Mas, não é impossível. A gente consegue, tá bem? E você vai colher muitos e muitos e muitos frutos dessa sua mudança de hábitos. Porque é saúde, é vida plena, é energia. É tudo de bom. Tudo de bom. Então, vamos experimentar tudo de bom que essa alimentação viva e saudável pode nos oferecer. Depende de nós. Espero que vocês gostem. Espero ter respondido a sua dúvida, Mônica. E de mais alguém também que tenha ficado com essa dúvida. Bom, temos que lembrar, gente. Tem um pouco de mosquito. Temos que lembrar que até o que é saudável não pode ser em exagero, né? Até o que é saudável não pode ser demais. Tudo é na sua medida. Bom, então, espero que se inscrevam no meu canal. Dê o seu like. Compartilhe. Eu sempre digo nos meus vídeos. Gente, aquilo que é saudável, sempre, sempre vale a pena compartilhar. Bom, vamos que vamos. Sempre com foco rumo à saúde. Deixem nos seus comentários sobre o que vocês gostariam que eu falasse. E eu faço meu vídeo pra vocês com o maior prazer. Tudo baseado naquilo que já pus em prática. Na minha vida e na minha família. Bom, vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.